Tem alguém aí me assistindo? Oi gente, tudo bem com vocês? Esse barulho é meu cunhado lá embaixo, ele tá consertando a máquina de lavar. Pessoal, hoje sextou, finalmente sextou. Ontem eu falei no vídeo, tô com cebola aqui que eu vou picar aqui, que eu vou fazer uma carne moída. O Léo pediu pra eu fazer um macarrão carne moída que a gente tá com vontade de comer. E o homem nunca pede nada, né gente? Então, vou fazer. Ele tá agitando ali um negócio de antena. Olha pra minha mãe ali, minha mãe Juninho. Ele tá lá em cima, gente, ali da casa. Vocês tão ouvindo o barulho? Tô picando aqui uma cebola. Hoje, vou mostrar um pouquinho aqui do meu almoço. Tô correndo, gente. Já são uma hora da tarde. Hoje eu levantei até que cedo pra resolver. Tô colocando azeite aqui na panela. Pra resolver o negócio do meu exame. Tô colocando o que eu tenho pra fazer. A água já tá aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. A água já tá aqui pra ferver, né? E aqui eu piquei a cebola pra poder fazer a carne moída. Eu tenho carne moída congelada, mas vai descongelar aqui dentro da panela, ó. Tá congelada. Aqui tá o alho, que eu vou usar também. Fiquei, gente, 40 minutos pra poder marcar um exame que eu tenho pra fazer. O último exame que eu tenho pra poder levar pra doutora. Fiquei muito tempo, 40 minutos, sem mentira, gente. No telefone. Quando o Juninho subiu, aí elas ficam avançadas, ó. Ai, gente. Elas ficam avançadas. Então eu vou seguir aqui com o meu almoço, pessoal. Vou ter que pegar ali o macarrão pra fazer. Ó a minha cebola, gente. Que cheiro bom. E eu tô com fome. Eu vou comer só um pouquinho do macarrão. Eu também sou filha de Deus. Como eu tenho comido bastante legumes, um dia eu comer um cadinho de macarrãozinho não vai fazer mal, né? Olha, gente. Vocês têm noção do cheirinho dessa cebola fritando no azeite? Que delícia. Vou colocar o alho. Vou fazer bem temperadinha a carne moída porque o macarrão eu vou fazer alho e óleo. Que é o que ele mais gosta. Ele gosta do molho vermelho, né? Aquele molho vermelho ele gosta. Mas ele prefere mais macarrão alho e óleo. Então eu vou colocar a carne aqui. Vou fazer separado, né? O macarrão eu não vou juntar, não. Cheirinho bom, pessoal. Aqui eu vou colocar um cadinho de sal. Deixa eu pegar o sal aqui. Aqui eu vou colocar um tantinho de sal. E não coloco óleo, azeite, nada aqui nessa água. Tá? Nada, nada, nada. Nada, 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 nada. Nada. Vou colocar a carne moída. Eita. Congelado aqui, ó. Meu vizinho tá empolgado ali, gente. Ele tá ouvindo umas músicas. Então acho que ele tá apaixonado. Ai, galera. Se metendo na vida dos outros. Gente, ele só tá ouvindo música assim, sabe? Romântica, ó. Coitada, ó. Coloca a carne moída aí. Deixa eu colocar um cadinho de água. Ai, que cheiro bom. E ela vai descongelando aí, gente. Pronto. Sério, ele tá ouvindo umas músicas tão românticas assim. Acho que ele está apaixonado. Vou fazer esse macarrão aqui, ó. Espaguete. Não tem que fazer isso tudo não, gente. Seu homem não vai comer esse macarrão todo. Tô tirando aqui pra pôr. Eu acho que metade dá. Apesar que tem a janta. Eu quero fazer um negócio bem legal. Bem gostoso. Eu ia fazer agora de almoço. Mas... Tá corrido hoje aqui o almoço. Ó. Vou colocar aí pra cozinhar. Vou fazer esses dois bocaditos. Pronto. Vou fazer esses dois aqui. Bocadito. Não coloquei tudo não. Eita lasqueira. Eita lasqueira. Ó, que delícia, gente. Vamos animar hoje é sexta-feira. Deixa eu ir fervendo. Ó, separei aqui um pimentão que eu vou colocar. Vou cortar assim, ó, em fileirinha. Ó. Ai, pimentão é tudo de bom, né, pessoal? Eu adoro. Porque eu vou colocar na carne. Eu vou colocar assim, inteirinho. Porque o Leonardo não gosta. Aí ele tira. Né? Vou cortar tomate bem picadinho. Ó, tá lavadinho. Pra gente colocar ali no nosso molho. Que a nossa carne já fritou. O macarrão já cozinhou. Tá até aqui, ali, ó. O macarrãozinho tá aqui, ó. Cozidinho. Só esperando a carne. A carne é rápido, né? Bem rapidão. Separei um pouco da água do cozimento. Pra colocar no macarrão. Pronto. Cortei aqui o pimentão. Vou colocar aqui na carne. Aqui na carne ela já tá bem fritinha, ó. Ó. Nossa, o cheiro dela tá deliciosa. Vou botar um pouquinho de molho de alho. Vou colocar um pouco de molho inglês. Ai, que cheiro. Cheiro tá bom. Vou colocar esse temperinho aqui. Páprica doce. Tá até acabando. E molho de tomate. E só um pouco de molho, não tem problema, não. Acho que tem um molho ali ainda. Vem comprar mais. Vou botar mais um pouco de molho. Molho aqui, gente, ó. Eu comprei ele baratinho. Muito bom. Comprei ele por 79 centavos. Molho bom. Muito bom. Vou colocar o tomate e o pimentão. Ai, que lindo. E um pouco de água. E um pouco de água. Vou deixar ferver aí. O sal. Só não coloquei sal na carne. Só coloquei no macarrão. Pra dar um pouco de sal. Vou botar um pouco de orégano. Vou dar um pouquinho de orégano, gente. Pra dar um tchan, 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 tchan. Ó. Vou deixar ferver. Tá bonito esse negócio. Ó isso. Tá bonito. Deixa ferver. Nosso cheiro, tá? O barulho é Leonardo, gente. Tá lá em cima do hotel. Ele botou o negócio de antena. A gente faz mil coisas ao mesmo tempo, né? Agora eu vou temperar meu macarrão bem rapidinho. E já tá pronto, gente. Vou dar fora. Você tem que comprar molho de tomate. Tem aquele ali que eu abri. Eita. Eu tenho que comprar molho de tomate. Pote de café eu tenho. Tem mais alguma coisa que eu preciso comprar. Eu tenho que anotar pra não esquecer. Carne. Eu tô sem carne nenhuma. Eu gosto de ter em casa carne moída. Eu acho que eu tô bem. Mais um saquinho de carne moída. O restante já... Tudo já se foi. Tudo já se foi. Aqui no macarrão eu já liguei aqui o fogo. Vou colocar azeite. Pra temperar o macarrão. Vou fazer alho e óleo, né? Aqueceu. Vou colocar uma quantidade boa de alho. Eu só vou temperar com alho. Tá no fogo baixo. Ai gente, que delícia. Meu Deus. Ó, tem bastante alho. Ó lá. Aqui ó, eu separei a água do... Um pouco, né? Da água do cozimento. Que eu vou usar aqui. Azeite, alho. A água do cozimento do macarrão. E sal. Mais nada, gente. Aqui tá... Ó. Olha isso. Pena que na câmera não tá aparecendo a cor que tá. Tá bem vermelhinho. Tá bem bonito. Puxo ele aqui nesse alho pra não queimar. Ponto, ó. Ele não tá muito dourado. Mas ele também não tá muito branco, ó. Eu gosto de colocar nesse ponto. Macarrão eu vou colocando um de pouco. Botar logo tudo. Tem pouco, não tem muito. Ó. Gente, isso aqui, você não tem noção. Fica muito gostoso. Você não tem noção do cheiro. Vou colocar um pouquinho da água que eu falei que eu separei. Água que cozinhou o macarrão. E vou virando ele aqui, mexendo. Fica muito gostoso. Muito gostoso. E fica bem molhadinho. Ó. Ele não tá seco. Tá vendo? Ó. Ele tá bem molhadinho. Ó. Não tá seco. Vou botar sal. Mexendo assim, ó. De baixo pra cima. Pegar em tudo. Tá pronto. Prontinho. Ó. Esse é o nosso almocinho de hoje. Fazer a vontade do digníssimo hoje. Ó. Coloquei aqui a luz. Mas mesmo assim, vocês não estão conseguindo ver como que tá a carninha aqui no... Ao vivo. Mas olha só, gente. Ó. Ó. A carninha ficou assim. Bem temperadinha. Ó. Bem temperadinha. Tá um cheiro aqui em casa. E vocês não têm noção. E aqui tá o macarrão, ó. Ó lá. Só no azeite e no alho. Ó. Façam aí, gente. Uma comida super simples, né? Puts. Muito gostosa, ó. Bastante alho, cebola, tomate, pimentão, temperinhos. Ao seu gosto. Né? Uma delícia. Ó. Que delícia. Agora. Ó. Ó. Pessoal, já ficou pronto Coloquei meu pratinho Coloquei pouco, gente Como eu falei com vocês nos outros vídeos Eu como de tudo Mas em poucas quantidades Tem bem pouquinho macarrão Com carninha moída Fiz um suco de goiaba Gente, esse suco tá maravilhoso Ele tá bem grossinho Bem grossinho, do jeito que eu amo Tá bem geladinho E vamos comer, gente Olha isso, que delícia Olha isso Gente do céu O cheiro Dessa carne, vocês não tem noção Vamos almoçar o meu pratinho Agora vamos comer um pouquinho Se eles estão servidos Vem almoçar aqui em casa, gente Olha que delícia Essa carne Ficou dos deuses Ó isso Ó Ó isso Ficou muito gostosa Ficou perfeita essa carne Bem temperadinha Não precisou colocar nada E nem tirar nada, gente Suquinho Suco de goiaba Assim geladinho Da fruta Muito gostoso, né Que delícia, gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Vou sentar ali Pra comer meu rapazinho Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Comenta aqui embaixo O que você achou Se inscreve aqui no canal Se você não é inscrito E tá gostando dos vídeos Deixa seu joinha aí E até o próximo vídeo Tchau, tchau Vou fugir